Este acidente aconteceu por volta das 22 horas e 47 minutos na rua Tocantins, Baixada Industrial, em Pato Branco. A colisão envolveu um palio e uma motocicleta. Na colisão, os dois ocupantes da moto caíram e sofreram ferimentos. Foram socorridos pelo SAMU e Corpo de Bombeiros. Após os procedimentos de socorros, as equipes encaminharam as vítimas para a UPA. No carro, nenhuma pessoa ficou ferida, somente danos no veículo.